Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! Eu tô aqui chorando sangue de curiosidade porque faz dias já que tá chegando as coisas e eu querendo saber o que que tem e não abria logo Na verdade, eu ia fazer esse vídeo daqui uns 15 dias ainda mas juntou muita coisa E lógico, eu fiquei feliz, né? A minha mãe tava pôndo derrombar a porta da minha casa porque ela não aguenta o curiosidade também, gente do céu E eu tava também e eu garanto que vocês não ficam atrás Vocês estão tudo com curiosidade, vocês não estão? Ai, mas eu tô que tô, gente do céu Mas chegou o dia Vou abrir as coisas que vem na caixa de postar pra ver o que que veio com o bato do céu Ai, que felicidade! Mas eu vou ficar mais feliz ainda mas tem ninho de felicidade se você se inscrever no canal Se você não tá inscrito, fubá, se inscreva aqui É só apertar o botão aqui, não vai doer seus dedos Eu prometo! Se você já tá inscrito, muito obrigado! Mas não é por causa disso, você não vai deixar o joinha também Deixa o joinha e vamos abrir esse presente agora! A primeira caixa é essa daqui, ó Deixa eu ver se tá escrito o nome aqui Da Mari Sandra Santos da Silva De Cruz Alta, Rio Grande do Sul Deixa eu abrir aqui, gente do céu Eu já tô formado e pós-graduado em abrir caixa Nem rasgo elas mais Quer dizer, às vezes dá uma rasgadinha Mas o gostoso é abrir mesmo, rasgar a caixa, né? Ai, gostoso, fubá do céu! Ó, agora tem mais um embrulho Eu tô falando que vocês embrulham bastante Pra proteger, mas na verdade vocês fazem isso pra judiar Pra mim, pra mim fica mais curioso ainda Ó, tem uma cartinha bem grande, isso aqui eu vou ler depois Fubazinho, lê a minha cartinha, tá bom? Foi escrita com todo amor e carinho pra você Nossa, eu já vi, senti um cheiro gostoso aqui Vamos ver o que que tem aqui Vamos ver esse daqui Ai, que canequinha bonita Olha isso daqui, fubá do céu Que carinho Eu vou abrir pra vocês verem Ó, que belezinha, fubá Ai, tem até uma florzinha lá dentro Vocês viram? Ai, dá vontade de beber um chazinho de camomila aqui Vocês pensam que é uma só? Ó, fubá, tem mais três aqui dentro Tudo canequinha bonita Deixa eu abrir outro pra vocês verem Olha que belezinha, fubá Ai, veio essa sacolinha aqui Vamos ver o que que tem Ai, que sabor... Gente cheiroso Sabia que eu só lavo o rosto com Dove? Vocês que me acompanham nos stories do Instagram Vocês já viram que tem dia que eu tô com o rosto tudo escamado Eu só posso lavar com esse sabonete Vocês viram o preço que tá isso? Nem sempre dá pra comprar É só esse que arruma meu rosto E mais esses dois sabonete aqui, ó Hum, eu senti mesmo que tá cheiroso No meu banheiro até hoje só entrou looks luxo Palma Olive Agora vai ter Natura todo dia E esse Dove de as coisas aqui Que eu não sei o que que é Nossa, vou ficar com couro cheiroso agora Agora esse daqui, espera aí Ai, tão gostoso é por presente, né? Faz assim Ai, meu Deus Eu não posso mostrar pra você, hein? Ai, gente do céu Olha que bonito Tcharam Fubá do céu, que lindo Ai Um F Um F Ai, deixa eu abrir aqui Tem até duas pilhas aqui pro meio Ai, que carinho, gente do céu Ai, que F bonito Eu sei que é F de fubá Mas eu vou lá no mercado, vou com esse F Eles vão falar assim Ai, fubá, que bonito Eu falo Então, isso aqui é um F de fiado Você marca pra mim? E só acendeu o F pra vocês verem O que eu acho mais impressionante É que vocês sabem os meus gostos Como que pode? Olha que lindo, fubá do céu Dá até dó de acender Já vai lá pra perto da placa no fundo também Muito obrigado, gente Ai, que bonito Tava precisando de um F na minha vida Marissandra Muito obrigado Obrigado, meu amor Você acertou certinho nas coisas Até no cheiro do sabonete Você acertou Agora eu vou mandar cheiroso Vocês acreditam, gente do céu Que eu nunca comprei um sabonete da Natura Pra passar no couro? Mas agora eu vou passar A segunda caixa é essa daqui Deixa eu ver da onde que veio Maria da Glória Santiago Essa daqui é de Juiz de Fora, Minas Gerais Como tem gente de Juiz de Fora Que assiste eu Um dia eu vou visitar Juiz de Fora Vocês vão ver só Peraí que tá abrindo, gente Não vai morrer de curiosidade Eu sei que vocês estão mordendo os beijos De vontade de ver Mas espera Meu Deus Bateu um monte de coisa Nem vou mostrar pra vocês Mentira, eu vou sim Olha que caixa bonita A caixa já é um presente Ai, tem muita coisa, gente do céu Ó Aqui tem uma cartinha também Da Ana Luisa Santiago Ana Luisa, depois eu vou ler certinho, ó E olha o carinho dessa cartinha, gente Vem até com o negócio do meu canal Vocês são um amor de pessoa mesmo Para adoçar a sua vida Assim como você adoça a minha Com carinho Maria Glória Gente, ai, tem muita coisa demais Não tem panetone Mas tem biscoitos deliciosos Tradicional doceria de Juiz de Fora Para alimentar as lombrigas Tem cada delícia com carinho Ana Paula Santiago Gente, eu tô muito lombrigado Tá cheio das coisas ali de comer? Olha essas coisas aqui Eu vou ter que fazer um vídeo Experimentando as coisas Vocês acham que eu devo fazer? Olha, esse aqui são biscoitos artesanais O cheiro vocês nem imaginam Não é aquele suspiro de bar, não Veio um diamante negro Cheio desses negócios coloridos Já chegou a juntar um copo d'água na minha boca Ai, meu Deus do céu Um chocolate amargo Gosto tanto de chocolate amargo Com... Com o que, gente? Com lombriga que tá na minha barriga, né? Com carinho Adriana Santiago Ai, tá aqui, ó Ai, que doçaiada deliciosa Ai, aqueles doces que não tem no meu mercado Veio... Que que é isso? Um mirabel? É diferente É mais gostoso, eu acho Um mirabel de chocolate Hum, meu Deus do céu Eu tô com a tua lombriga que tá assim pulando E esse daqui de limão Ai, que delícia, Jesus Cristo Fubá, desde criança amo mirabel Eu nasci lombriguento Ai, eu também nasci lombriguento, gente do céu Ai, que bonitinho O que que é isso? Uma joaninha, senhor do céu Pra prender seus saquinhos E ainda ficar bonito Eu que fiz, Adriana Santiago Aí eu prendo meus saquinhos mesmo Tudo com umas coisas assim de prendedor Mas agora Com um prendedor diferente Ai, que belezinha Cês gostaram? Eu amei, gente do céu Meu Deus, que lindo Um negocinho de chá Ai, como que eu gosto de chá Gente do céu Mas cês tem muito carinho Ai, deixa eu abrir Igual daqueles de televisão da Maria Braga Hum, que cheiro delicioso Olha, gente Sinta pra vocês verem Ai, que bonito Ai, quando a visita vir na minha casa Você aceita um chá, dona visita? Pema na carequinha de porcelana Que tem florzinha dentro Gente, cês são um amor Mas do fundo do coração Mas calma Que tem mais essa caixa ainda Ai, que bonitinho Fiz isso aqui também Amamos pipoca Gente, eu adoro demais pipoca Pipoca assorta a minha barriga Mas eu colo quase toda noite Olha, que belezinha Vem com umas galinhinhas Cês querem ver o meu pote de pipoca Que jeito que era? Quer dizer, que jeito que era, né? Olha só que situação Tem até um negócio do preço aqui Ai, gente Agora eu vou comer pipoca aqui Quer dizer, comer aqui não Eu vou guardar a pipoca aqui E vou comer na travessa Adriana, muito obrigado Ai, cês não imaginam Eu tava precisando do negócio de pôr pipoca O meu tá com a sua poeira de desaforo Calma, gente Tem mais coisa aqui Ai, outra caneca Que foi mais linda Espera aí Dentro dessa caneca tem as coisas Gente, que amor Olha lá caindo as coisas Esse milho não come no pote Mas não pode Ai, gente Nós não podemos desperdiçar as coisas Tem que aproveitar os mantimentos Ó, outra joaninha Que o resto da pipoca Perder não vai Cê pode ter certeza que não vai Se eu fosse galinha Eu comia aqui do jeito que tava Agora, olha essa canequinha aqui, amor Olha que belezinha Fubá do céu Tudo cheio de as coisinhas Assim, ó Ai, agora a hora que vem a visita Na minha casa Não vai mais ter desaforo Eu também vou poder beber Numa caneca por dia Porque a que eu tinha Antes de vocês começarem a mandar caneca pra mim Já tá até amarela Do café, assim, ó E olha que eu nem bebo café quase Adorei, gente Adorei Cês pensam que acabou? Nunca nesse Brasil Tem mais coisa aqui nessa caixa Kit chocolate Quente para aquecer o seu coração Ai, que amor Tá o coração aquecido Mas não briga assim Olha lá, ó Ai, deixa eu abrir Certinho Ai, que cheiro delicioso Fubá do céu Vou abrir aqui pra vocês Olha, aqui veio mal chocolate Daquele amargo que eu gosto Ai, que delícia Veio uma maisena Maisena mesmo Não é daquela que eu compro Que sabe lá Deus o nome Um Todd Ai, que gostoso Ai, gente do céu Eu tô com lombriga Começou um pouquinho desse Todd Pra não dizer Hum, ó Que delícia Ai, todo mundo gosta de comer Todd Vocês já comeram também Daí aqui dentro veio O que que é isso? Canela Ai, a minha tá vencida Gente do céu Que Deus me perdoe Vou mostrar pra vocês Ó, venceu em 7 de 2018 Mas agora, fubá Eu tenho esse negócio de canela Aqui Nunca vi potinho de canela Na minha vida Como que abre? Essa sim tem cheiro de canela Nessa daqui, ó Tá cheirando vento já Ai, que legal Ó, e vem paçoquinha E mais paçoquinha E mais paçoquinha Por favor do céu E mais um creme de leite Ai, mas é lógico Que eu vou fazer chocolate quente Chocolate quente Chocolate morno Chocolate frio Chocolate tudo quanto é qualidade Hum E eu com vontade de experimentar Com a paçoquinha que eu tô Não podia faltar A caneca Pra tomar O chocolate Ai, gente do céu Muito obrigado Vocês são um amor Vocês pensam em tudo Agora vem mais um aqui Espera aí Com carinho Maria da Glória E se não servir Dá pra tocar Serve sim Pobre não tem tamanho De as coisas Pobre tem necessidade Ai, só sacola Gente, o céu já era um presente Nossa, parece que é bonito Olha Gente, que camiseta bonita Meu Deus Eu nunca uso uma camiseta assim Olha o cheiro De roupa nova Ai, que delícia Tem mais uma aqui, fubá Tem mais uma Ai, que estampa bonita Gente do céu Me senti super no Havaí Agora Só faltou morar na praia Olha, que linda E o cheiro Ai, eu gosto do cheiro De roupa nova Ai, fazia tantos anos Que eu não sentia cheiro De roupa nova Vocês não imaginam Eu sou daqueles que entram Na loja só pra sentir o cheiro Vai embora com dor no coração Porque sabe que não pode comprar Mas pelo menos cheirei Ai, que linda Muito obrigado Gente do céu Vocês me acompanham Nos stories Vocês estão vendo Que agora eu tô usando As camisetinhas mais ou menos Porque antes Mas não joguei minhas furadas Eu tenho dó dela Me acompanharam muitos anos Agora tem mais uma aqui Espera aí Ai, que short lindo Era bem desse Que eu tava querendo mesmo Vocês acreditam Que eu tava namorando Um desses na internet Essa semana? Que short bonito Meu Deus do céu Ai, adorei Eu vou pôr agora Eu não pôr Ih, olha Serviu certinho Gente do céu Já taquei no couro Eu fico bobo De vocês acertarem Comprar as coisas pra mim Porque eu mando a mãe Comprar Gente do céu É um desespero A mãe traz conjuntinho Quem que veste conjuntinho Daí a gente pega, né Porque se não pegar Apanha ainda Maria Glória Adriana e Ana Paula Muito obrigado Gente do céu Vocês acertaram Tudo que eu gosto Ai, vocês nem imaginam Tanto que eu tô feliz aqui É muita coisa bonita demais Muito obrigado Membro, de coração A próxima é esse daqui Olha que pacotinho bonito Gente, esse xadrez aqui Eu usaria até uma camiseta desse jeito Com uma brinca de certeza Ai, tem uma cartinha aqui Espera aí Gente, como vocês mandaram Um monte de coisa Um monte mesmo Esse vídeo vai ficar muito longo Então o que eu vou fazer Eu vou dividir ele em duas partes Então a primeira parte Você acabou de ver agora Não me abandone Calme aí Que depois eu vou sortar A outra parte pra você Então aguente só um pouquinho A sua curiosidade Que eu vou mostrar No próximo vídeo Tudo que chegou Ai, gente do céu Chegou cada coisa Vocês nem imaginam Aqui do lado Vai ficar linkado As coisas que chegou Tá bom Não esqueça de mim Sorria sempre Eu tô tão agradecido As coisas que vocês mandaram Muito obrigado mesmo Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui E espera aí Que logo eu mostro os outros Tá bom Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau